E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje é o programa de 4 anos do canal. É isso aí, o Aftermath completa hoje, no dia 15 de abril, 4 anos de existência, cara. Um projeto que começou como uma forma de ocupar a minha mente depois que eu perdi um grande trabalho que eu tinha, um grande emprego bem marreiro que eu tinha. Tá aí, perdurou até hoje, 4 anos, criando conteúdo sobre os jovens tabuleiros. Mas antes de começar a falar sobre o assunto do vídeo, eu quero agradecer a todos os apoiadores do Aftermath no PicPay, cara. Vocês são sensacionais. A gente tem se ajudado muito no WhatsApp, trocando ideia. Estamos jogando no BGA, criando conteúdo para o canal também. Muito obrigado pelo seu apoio e só vamos. E também aos nossos grandes patrocinadores que continuam colaborando com o Aftermath. A Estante 42, que é um site que distribui para o Brasil inteiro. Na descrição do vídeo tem um link para eles. Vai lá dar uma olhadinha, escolha o seu jogo, que eles despacham para você. A Turnus, que faz a bolsa irada que eu sorteio todo mês aqui no canal. Agora tá com uma toalha de mesa maneiríssima para você poder jogar, cara. Com a logomarca da Turnus, maneiro. Eu coloquei várias fotos dela no Instagram do canal. Tá muito maneiro. E a Gorila 3D, que fortalece a gente também todo mês. Imprime vários componentes 3D bacanudos para você dar uma pimpada no seu jogo. Para o seu jogo ficar mais bonitão, mais estiloso na mesa. Na descrição do vídeo tem um link para todos eles. Vai lá dar moral para quem dá moral para o Aftermath. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe Lucero. Eu tô aqui para dar os parabéns ao canal Aftermath por mais esse aniversário. Esse canal brilhantemente liderado pelo Fabrício aí. Nos proporcionando muitas discussões, muitas novidades, dicas, análises de jogos. Fazendo com que a comunidade realmente esteja o tempo inteiro ativa, discutindo. E cada vez mais trazendo gente para esse mundinho do board game. O Aftermath tem uma função fundamental de divulgação de conteúdo. E é muito importante que a gente comemore cada ano. Porque a gente sabe das dificuldades que existem para você manter um canal ativo nesse período todo. Então, mais uma vez, Fabrício, parabéns pela iniciativa. Parabéns pelo canal. E estamos juntos aí para o que precisar. Pelo desenvolvimento do board game aí no Brasil. Um abraço a todos aí. Tchau. Uma das decisões mais acertadas que eu tomei nos últimos tempos com relação ao canal foi a criação do PicPay. A gente fez o PicPay no início do ano passado, em janeiro de 2019. Depois que eu tive uma grande decepção com o projeto que eu estava participando. E falei, vou criar o PicPay. Não sei quanto eu vou arrecadar, mas eu preciso de um estímulo para continuar criando conteúdo. E, cara, me surpreendeu absurdamente. Não tenho como negar que eu não esperava receber mensalmente tanto apoio gratuito pelo PicPay. Pessoas que simplesmente vêm, ajudam o Aftermath, recebem de volta o WhatsApp, o Discord, bate papo comigo. A gente joga no board game arena e contribuem absurdamente para a criação de conteúdo aqui do canal. Tirando o fato de ter sorteio mensal. O sorteio que eu faço de jogos mensalmente é um plus para quem me ajuda. Então, isso foi uma das decisões mais acertadas que eu tive ano passado com relação ao canal em si. O relacionamento do canal. A criação do PicPay. Saída ali de achar que, tipo assim, não vou criar um PicPay porque ninguém vai apoiar. De repente, cara, em menos de seis meses a gente já estava com um valor que eu não esperava receber. A gente teve um pico absurdo no final do ano passado que me surpreendeu absurdamente. E agora, com tudo que está acontecendo no mundo e também com a mudança do final do ano, né? Com a entrada de ano, com contas e tal, a gente deu uma diminuída. Mas que mesmo assim é muito para o que eu esperava receber. Então, mais uma vez, muito obrigado a você que contribui com o Aftermath via PicPay. E aí, rapaziada que assiste o Aftermath? Mais um aniversário do canal. Queria mandar um forte abraço para o Fabrício. Eu comecei no hobby no finalzinho de 2018. E Aftermath foi um dos primeiros canais com o qual eu tive contato. E hoje é o canal que eu sigo, eu apoio. Fiz um PicPay só para apoiar o canal. Tive um breve encontro com o Fabrício em 2019. Lá no DOF 2019, ganhei um botãozinho. Tiramos uma foto lá legal, junto com o Kaká, junto com os outros colegas criadores de conteúdo também. E eu queria dizer que é um canal bacana. É um canal que merece continuar crescendo muito. É um canal com uma pessoa muito bacana. E é um canal que eu vou continuar seguindo por durante muito tempo. Até quando o Fabrício continuar fazendo vídeos. E mesmo que se algum dia ele parar de fazer vídeo, vou continuar assistindo as reprises. Porque é muito bacana. É muito legal. Então, Fabrício. Aftermath. Um beijão. Forte abraço. Até mais. E uma das coisas que mais me surpreendeu no início desse ano, para começar 2020, foi o fato de a gente ter trabalhos já fechados. Empresas que procuraram Aftermath e fecharam parcerias antes do ano começar. Então, a gente teve o Rio Matsuda em janeiro, que foi uma ativação muito maneira que a gente fez lá. Eu, o Kaká e o Davi Coelho, a empresa procurou a gente, conversou e falou Não, a gente quer a presença de vocês aqui, a gente quer fazer um painel com vocês. E isso é bom, porque a gente consegue monetizar de uma maneira diferente da criação de conteúdo no YouTube e no Instagram. Com presença num evento, com a criação de conteúdo dentro de um evento. A gente fez um painel que foi bem bacana. O Zombe também participou. Foi bem legal. E a gente conseguiu monetizar com isso. Então, é muito bom a gente ver, a gente conseguir colher frutos, não só da criação de audiovisual, como de presença e de falar para as pessoas sobre os jogos de tabuleiro. Tentar trazer mais gente para o nosso mercado e fazer o mercado crescer. Porque é só o mercado crescendo que vai ajudar a gente a negociar mais valores, ter parcerias mais ativas, de conseguir fechar mais parcerias e fazer o mercado rodar. E aí, Fabrício? Boa tarde. Queria te parabenizar aí pelo seu canal Aftermath, tá certo? Desde que eu entrei no hobby, eu assisto os seus vídeos. E sempre te acompanhando, sempre participando dos conselhos lúdicos ali, tá certo? O canal é maravilhoso sobre board game. Admiro muito o seu trabalho. Sempre estou te acompanhando nas redes sociais, no Instagram, no YouTube. E no grupo do WhatsApp também. Participo lá, sou apoiador. Todo mundo lá se ajudando, mandando perguntas. Eu também sou um que manda bastante perguntas. O pessoal responde, o pessoal é super prestativo. E é isso aí, cara. Continue sendo essa pessoa que você é vencedor, tá certo? Apresentando os board games aí. O hobby. Esse hobby maravilhoso. Ok? Então, felicidade, amigo. Muitos anos de Aftermath. Quando eu criei o canal, uma coisa que eu foquei bastante foi na responsabilidade com relação a prazos pra entrega de conteúdo. A gente começou fazendo três vídeos por semana e, cara, eu vi que era inviável. E isso eu comecei a me dedicar fazendo dois vídeos, né? Parei e comecei a fazer dois vídeos por semana. E foi assim. Até hoje é assim. Só pra você ter uma ideia, no YouTube já são 531 vídeos produzidos. É mais do que dois vídeos por semana, porque eu comecei a colocar uns vídeos aos sábados também. E como sou eu que faço a pré-produção, a gravação, a edição e a pós-produção, público, faço tudo. Foram mais de 4.500 horas trabalhadas pra produzir tudo isso. Cara, é quase um emprego. Mas isso tem o seu retorno. A gente já conseguiu mais de 540 mil views no YouTube. E passamos de 53 mil horas assistidas, cara. É muita hora, né? Pra quem tá assistindo o conteúdo do jogo do tabuleiro. Fala, Fabrício. Beleza? Parabéns pra você, pro Aftermath, pelo seu trabalho, pela sua dedicação. A gente tem aí hoje o melhor canal de board game do Brasil, é o Aftermath. Tamo junto, só vamos. Fala, meu amigo. Parabéns, saúde e sucesso ao canal. Um abraço. E os países que mais assistem o Aftermath, claro que é o Brasil em primeiro, depois vem Portugal, Estados Unidos, Chile e Espanha. Juro que Chile e Espanha me surpreenderam. Mas a nossa criação de conteúdo não para só por aí. A gente também cria conteúdo no Instagram, tanto com stories como posts diários de fotos no feed. Lá a gente já passou de 5.600 seguidores, tem um alcance semanal de 3 mil pessoas em média, tem semana que a gente vai a 4 mil, 5 mil, tem semana que a gente fica em 2 mil, 1 mil e pouquinhos. E são mais de 30 mil impressões semanais, né? São 30 mil vezes que as pessoas veem o conteúdo do Aftermath na sua timeline lá do Instagram. Olá Fabrício, olá a todos. Queria aqui nesse vídeo cumprimentar você e o canal Aftermath por esses 4 anos que estamos comemorando agora. 4 anos com vídeos muito bons, com conteúdo excelente. Você é um cara fantástico, Fabrício. Nota 10, todos os seus vídeos fazem a gente ficar mais apaixonados por esse hobby nosso, que é um hobby maravilhoso, que todos nós adoramos. Queria dizer que é um prazer ser apoiador de seu canal já há 6 meses. Parabéns pelo sucesso e vamos juntos mais 4 anos de canal. Abraços. A gente também cria conteúdo pro Facebook, mas acaba sendo uma rebarba do resto, né? Não tem conteúdo exclusivo. Eu uso o Facebook pra divulgar as fotos que vai pro Instagram e os vídeos que eu coloco no YouTube. E lá a gente tem 1.500 seguidores, um pouco mais do que isso. E com alcance mensal de 2.600 pessoas. Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lopes do Gambiar Board Games. E eu queria desejar meus parabéns aí, com muito carinho, para o Aftermath, para o Fabrício aí, por mais um ano do canal, que vem aí cada vez mais conteúdo pra gente, ainda mais esse mês de aniversário aí, que tá lançando um vídeo por dia, conteúdo muito bacana. E isso aí, gente. Forte abraço aí. E o que eu espero do próximo ano do canal? Na verdade, já começou o próximo ano. Eu comprei iluminação pra melhorar a gravação do bloco 2, que ficava muito escuro. Então eu comprei uma luz LED maneiríssima. Eu tô tentando colocá-la aqui em casa pra ela ficar de frente pra mim. O problema é que se eu colocar ela aqui de frente, pra tirar e gravar o bloco 2 vai ser complicado. Então eu tô estudando a possibilidade de comprar um outro dispositivo pra deixar fixo aqui, enquanto eu uso o outro pra gravar lá na sala, que é onde eu faço o bloco 2 do canal. E a criação de conteúdo pra Twitch TV. Em março a gente conseguiu virar afiliado. Assim, bastou me dedicar um pouquinho, a gente já conseguiu explodir. Então eu já consigo monetizar na Twitch com o Amazon Prime. Quem tiver, subscribe lá, pode ajudar a gente dando a inscrição. Ou inscrições normais também. Eu já consigo monetizar por lá, o que facilita, o que agiliza a criação de conteúdo. Então eu tenho feito live quase que diariamente, a partir das 9 horas da noite, pra tentar melhorar o engajamento lá. Mas a criação de conteúdo do Aftermath vai ser bem focada também, nesse próximo ano, em criação pra Twitch, com live de jogos de tabuleiro e outros jogos afins que eu tiver afim de jogar. Então se você não segue o Aftermath nessas outras redes sociais, só aqui pelo YouTube, procura a gente, segue que ajuda bastante. Oi, aqui é a Ana e eu tô aqui para parabenizar o Fabrício por essa data tão especial. O Aftermath faz hoje 4 anos. Aê, parabéns! O Aftermath foi um dos primeiros canais que eu conheci, quando eu fui pro hobby há um ano. Os vídeos de lista, por mecânica, por editora, os conselhos lúdicos, todos foram muito importantes para mim. Um canal que eu sou muito feliz de ser apoiadora, porque eu gosto muito. Os vídeos passam verdade e seriedade de uma forma muito leve, que eu aprecio bastante. Eu desejo todo o sucesso do mundo pra você, Fabrício, que esses 4 anos se tornem 40 anos, que meus filhos e netos possam continuar assistindo por muitos anos também. Então é isso, todo o sucesso do mundo. Parabéns! Tchau, tchau! Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por essa sua companhia durante esses 4 anos de criação de conteúdo aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, já se inscreve para dar aquela moral, curte, que ajuda absurdamente, e compartilha para divulgar a palavra dos jogos de tabuleiro para tudo que é canto. Beijão, forte abraço, fique em casa, até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!